Antecipar a possibilidade de deslizamentos, enchentes e inundações. Essa é a função dos pluviômetros, que vem sendo colocados em áreas de risco. Em todo o país já são mais de mil aparelhos instalados. Chuvas em excesso podem trazer problemas para comunidades que ficam em áreas de risco. Para evitar surpresas, o governo federal aposta na instalação de pluviômetros. O equipamento mede o volume de chuva e o nível dos rios. E ajuda a evitar desastres causados por questões climáticas. Os pluviômetros são instalados em áreas de risco para antecipar a possibilidade de deslizamentos, enchentes e inundações. São basicamente dois tipos. Esse aqui é o automático, que envia as medições por sinal de telefonia celular para o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o SEMADEM. O outro tipo é semiautomático. A grande diferença é a participação da comunidade. Nesse caso, as medições do pluviômetro são feitas por um morador treinado para operar o equipamento. Na capital paulista, existem 11 pluviômetros instalados nas comunidades. Um deles fica na Vila Prudente, na casa da Dona Clésia. Ela mora próximo aos córregos Oratório e Águas Vermelhas. Faz seis meses que o equipamento chegou. Sempre que ameaça chover, a aposentada começa a anotar as medições do aparelho. Acionar a Defesa Civil só se o volume de chuva nas últimas quatro horas for acima de 30 milímetros ou passar de 60 nas 24 horas anteriores. Eu tenho uma amiga que mora perto do rio, então ela me liga. Clésio do céu, o rio está subindo. É o normal que a gente faz. Então eu já entrei em contato com a Defesa Civil, para estar volume tal, volume tal, e vou anotando. Daí eu venho no pluviômetro e venho anotando como que está. A iniciativa faz parte do projeto Pluviômetros nas Comunidades, parceria entre os Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Integração Nacional. É um trabalho de longo prazo e é um trabalho que terá um retorno em capacitar as pessoas a entenderem o risco que chuvas intensas representam. Em São Paulo, alguns dos vizinhos da Dona Clésia, que moram às margens dos córregos, já enfrentaram diversas enchentes e apoiam a instalação do equipamento. Tendo um aviso que o nível está aumentando, já para a gente, para precaver alguma coisa. A Defesa Civil destaca a importância do envolvimento das comunidades nesse monitoramento. O intuito deles é integrar a comunidade com a Defesa Civil. Fazer a comunidade se sentir parte do sistema.